Música Música Falava pro prof. Malceio Rodrigo E ai Indy, bom demais? Música Música A OIT Música 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 Tá doido, minha morte é opcional Tá tomando minha morte Vai subir lá com ela Não, mas o problema é virar se não subir Cansou já? Tem uns quantos quilômetros ainda, Pri? Não, cansei de beber água já. Não, tomei água tensa. Estou lotado de água, estou com sede mas não estou aguentando beber mais. Não, tomei água tensa. Não, tomei água tensa. Nossa senhora Uai, que isso Aí só uns dois mil reais Então, mais a rabeta, uns duzentos contos Dois mil e quinhentos, pra não falar aqui Ah não, mas nem dinheiro É, te conhecendo? Quem que aí? Quem que aí? Ah, deu Bora, vai debaixo do parque das posições do Thiago Ficou tampando assim, abri e nasce da parede Vamos, deixa O Léo, cê me paga Tem um paredão, vindo a subir ali De lá é tranquilo É? Tem um paredão, né? Tem um paredão, não Tem um paredão Tem um paredão, esse motor foi pro saco, foi? Na hora, não, não, não Parou na hora, não, foi Na corrente não Não, não, é porém O que é que é? É que é o curador Duas Amigão Duas Duas T Broca Música Bênis Se você pode type Um Há O que é que é? É um copileta na bota de bolinho, na bota de bota de bolinho Agora é um copileta maior Não, 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 não Não, não A bola de vida, a bola de ela está boa Não, não O que é que é? Só de bar, só de bar A bola de uma bolinha Não, não A bola de uma bolinha Não, não A bola de uma bolinha Oi? Não entendi Derrubou um pouco Os caras ali devagar quantos quilômetros Essa montinha vinha a gente ainda sabe Olha aqui, rapaz Esperamos que o chico ficou com duas horas Vem com uma vez que tem agarrada Tem que botar uma vez logo com a sua roupa Vai com uma garrafa Vai com uma garrafa Espera os caras Vai com uma garrafa